Um dos princípios fundamentais que você precisa respeitar para conseguir construir sistemas distribuídos que mantenham alguma consistência é o princípio de Golden Source. Deixa eu te explicar melhor essa ideia, tá? Golden Source diz que o lugar onde um dado nasce é também o lugar onde esse dado pode ser modificado, e somente lá. Isso quer dizer que se você tiver vários bancos de dados, um sistema com microserviços, se você tiver um mesmo dado replicado em vários bancos de dados, apenas naquele banco de dados onde a informação nasceu, nesse banco de dados eu posso fazer alterações, em nenhum outro lugar eu posso fazer isso. Esse conceito é importante. Agora, como você determina Golden Source de uma maneira eficiente? Como isso pode ser possível na prática? É fácil, tá? Utilizando Domain Driven Design. Quando você entende bem a ideia de contextos delimitados, fica claro que o contexto onde um dado nasce também vai ser o contexto onde esse dado vai ser modificado. Golden Source, pensa nisso.